E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com essa cereja do Rio Grande Vou fazer uma poda nela para diminuir esses ramos Que estão compridos Essa cereja aqui, ela foi feita em uma poda radical Vou mostrar como que está essa poda Já está quase sumindo Aqui eu vou voltar a silhueta dela como era E vou deixar ela crescer novamente Mas eu não quero que os galhos engrossem muito Tem muita muda de seriça aqui Talvez não vai dar para ver a estrutura dessa árvore Mas por enquanto é só isso Aí eu já peço, quem gostar do vídeo Já deixa aquele like Compartilha o vídeo E veja o vídeo aí Aqui pessoal A poda dela Já está quase sumindo Essa poda aí Foi uma poda radical E agora já está nesse calibre E a poda está quase sumindo Vou fazer uma poda aqui Nesses ramos que estão maiores Fazendo isso aqui Eu vou deixar ela crescer Vou podar ela Mas vou deixar ela crescer depois de novo Até eu conseguir Sumir essa poda Essa poda radical que foi feita nela Eu poderia deixar ela crescer toda livre Para sumir essa poda Mas no momento eu não quero Aqui eu vou deixar Um par de folhas Porque Ela vem bifurcando Aqui eu vou estar retirando Também os brutos que Não estão seguindo O que eu quero aqui Vou fazer a retirada deles também O ideal seria que essa árvore fosse Toda bifurcada Mas Porque ela é uma árvore tropical Seria melhor Se ela fosse Toda bifurcada Sem ter esses patamares aqui Que eu estou fazendo Aqui ela está no Tradicionalista Esbroto que estiver Para baixo E isso que estiver Trifurcando Vou Estar fazendo a retirada também Estou aproveitando Fazer essa poda agora Porque ela já está começando A sair um broto novo Aí eu fazendo isso aqui Vou incentivar A brotação mais baixa E Ela vai ramificar bastante Eu ainda vou fazer Uma tirejeira dessa No Naturalista Mas isso vai demorar um pouquinho Porque Eu ainda não tenho uma muda boa Para se fazer isso Mas em breve Vou ter uma muda aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Tipo, os brotos que estão trifurcando ou que estão para baixo. Pessoal, o vídeo foi esse aí. Quem gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Acione o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo.